O tema escolhido, a dívida pública, o orçamento federal, dívida pública, sucateamento da educação, greve dos tais e a necessidade de auditoria da dívida. Qual é a relação entre esses temas? E eu fico mais feliz ainda também com o convidado aqui, por ele ter aceitado o professor Nidorik, Departamento de Economia e Relações Internacionais e Presidente Liela. Por favor, com a palavra. Obrigado. Bom dia, prazer em voltar aqui a esse sindicato no momento de greve. Eu encontro aqui velhos camaradas assim, antigos como o Rodrigo, que fica conversando ali enquanto a gente está começando. E jovens citos como o Luiz, que estava aqui na mesa. Esse tema é um tema geralmente apresentado como se fosse uma coisa dos especialistas. O tema da dívida pública, onde você vê um cretino como o Haddad falando, ou o Paulo Guedes. Parece que é algo, como diz uma amiga minha, incognicível. Não dá pra entender, parece que até quem fez doutorado em economia não consegue entender. E o que eu vou fazer aqui, e eu vou pedir aí pros camaradas sentarem aqui, pra acabar com... Diminuir o bazar ali um pouquinho agora. Pedi pra todo mundo sentar, tem lugar aqui. Que é, eu vou dar uma linha geral de entender por que que essa negociação dos trabalhadores, do setor público, o governo endurece tanto. Vocês têm que entender por que que o governo joga tão duro. Quando a gente sabe que os salários, sobretudo os técnicos, é muito baixo. E que de fato, há recursos, mas há os donos do recurso. Precisa entender isso. E entender com clareza. E isso é uma questão política fundamental, porque a sorte da greve de vocês, depende essencialmente da compreensão desse fenômeno. Então, mais do que os dados que vocês podem acessar na Auditoria Cidadã da Dívida, lá na Auditoria Cidadã da Dívida, coordenada por essa figura extraordinária, que é a Maria Lúcia Fatorelli, lá vocês podem pegar todos os dados. Eu não vou dar esses dados aqui. Mas eu quero sugerir três ou quatro pontos, com os quais vocês entendem politicamente por que que essa greve será tratada ferro e fogo. E toda a greve será tratada ferro e fogo. O primeiro ponto diz respeito a uma transformação no desenvolvimento capitalista do Brasil. Aqui eu vejo muita gente nova. Então, na década de 80, no século passado, 1980, 90, até 2000, mais ou menos, o Brasil tinha uma base industrial grande. Vejam como são as coisas. Cuja expressão maior na luta dos trabalhadores foi o Lula. Lá, atrás, na ditadura. Naquela época, o Brasil produzia, a indústria multinacional no Brasil produzia quatro milhões de carros. hoje produz dois milhões. E a transformação tecnológica foi tão grande que de 750 mil bancários tem 280, 300 mil agora. Isso é próprio do capitalismo. Mas isso não é uma desgraça contra os trabalhadores. Isso pode ser, inclusive, a saída para os trabalhadores. O desenvolvimento científico e tecnológico não é mau em si mesmo. Ao contrário, a produtividade é tão grande que, em lugar de trabalhar oito horas, o trabalhador poderia trabalhar três e produzir tudo que está aí. Mas aí precisa eliminar a propriedade privada. Por isso que o tema da revolução social é fundamental para os trabalhadores. Vocês não vão pensar que vocês vão resolver a vida de vocês com essa greve ou com mais 50 greves. Nós precisamos mudar o sistema. Isso é uma luta gigantesca. E é uma luta pelo socialismo e pela revolução. Vamos deixar claro. Enquanto essas condições não aparecem, porque elas se apresentam a despeito de eu querer ou não, nós temos que fazer uma luta aqui. Essa transformação daquele capitalismo industrial para esse, esse capitalismo assumiu um caráter rentístico. Quer dizer, quem comanda o país hoje? Quem comanda o país, em primeiro lugar, é o latifúndio. Aquilo que a Rede Globo chama do agretec, o agrepop, o agretudo. Aquilo que apareceu numa novela há pouco tempo terminada, Terra e Paixão, que só os idiotas viram. Eu sei que eu estou falando só os idiotas, porque vocês não viram, vocês não assistem novela. Aquela novelinha ali cheia de beijinhos e abraços, etc., fazia uma apologia do latifúndio. O latifúndio era belo, era high-tech, com máquinas, drones, tudo. Percebe? E tinha um fazendeiro mau e o filho do fazendeiro bonzinho. Conseguia até amar a sua mulher. Então, esse, o latifúndio é um setor que cria uma imensa riqueza. E tem lá no campo trabalhando só 14 milhões de trabalhadores. 14. E vai em queda cada vez mais, menos trabalhadores no campo. Por isso que vocês veem lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Norte do Paraná, as fazendas, é máquina, drones, computadores, muito pouca gente. O engenheiro agrônomo, etc. A família do fazendeiro quase dá conta. Tem 14 milhões de trabalhadores e está em queda. O segundo setor que cresceu de maneira gigantesca, e é o mais importante de todos, são os banqueiros. Os bancos. Na prática, são cinco bancos no Brasil. E esses banqueiros também têm o seu quinhão. Vou mostrar em cada um deles qual é. De outro lado, tem o setor comercial. Quem é esse setor comercial? Por exemplo, o velho da Havan e tem a Luísa Trajano. Quer dizer, tem o velho da Havan asqueroso e tem a Luísa Trajano boazinha. Os dois estão com os bolsos cheios de grana, acumulando riqueza, a custa de importar produtos da China, dos Estados Unidos, e vender aqui, com um crediário caríssimo. 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 Quem esquecer de pagar uma prestação de geladeira ou fogão numa dessas aí vai ter que vender a casa. Está colocado aí. E tem uma indústria no Brasil que está em queda. Produção de cadeira, de microfone, de óculos, de carro, de celular, tudo está em queda, tudo vem de fora. Essa transformação daquele capitalismo de base industrial para isso que eu estou chamando rentístico é o que nós estamos vivendo na plenitude. Cada setor desse tem algo para ganhar. Por exemplo, a burguesia industrial, esses industriais todos que estão aí, hoje o ministro Haddad e o Lulinha, Paz e Amor, retirou o caráter de urgência de uma proposta de emenda constitucional que ia para o Congresso que desonerava a Folha. O que foi isso? A desoneração da Folha foi uma medida que foi tomada pela Dilma, por vários, que é tira encargos para que os capitalistas façam investimento garantindo emprego. Eles pegaram esses encargos, colocaram o dinheiro fora e não criaram nenhum emprego. Bom, isso significa que esse ano o governo vai perder 24 bi, o ano que vem 26 bi, em 2027, 27 bi. Desculpe, 17 bi. 14, 16, 17 bi. Só hoje o governo está renunciando 14 bilhões. E o ano que vem 16, e no outro ano 17 bi. Só hoje, uma medidinha. Você acorda ali manhã, vai lá ver o noticiário, já escancara com isso. Significa que o governo deixa de arrecadar 14, 16, 17 bi. E aí o orçamento vai ficando cada vez menor. Mas não só fica cada vez menor. O orçamento é capturado pelos donos do poder. Percebe? Então, esse é o primeiro aspecto. Esses burgueses industriais que produzem cadeira, microfone, carro, óculos, etc. Eles ganham, entre outras coisas, vendendo seus produtos, produzindo, mas não pagando uma quantidade gigantesca de impostos todos os anos. Gigantesca. E eu vou repetir, 14 bi, 16 bi, bilhões de reais, 17 bilhões. Muito bem. Esse setor industrial ganha isso. O latifúndio, os fazendeiros, esse que parece ser o orgulho do Brasil, esses caras, que é cada vez um número menor de proprietários, com uma quantidade maior de terras, de maneira gigantesca, fazendas que alguém pode andar assim, 80, 90, 100 quilômetros no Mato Grosso, com fazendas dos dois lados do mesmo proprietário. Esses caras ganham todos os anos o chamado plano safra. Esse plano safra, que o Lula garantiu agora o maior plano safra da história do capitalismo do Brasil, é de quase 462 bilhões. E a taxa de juros que esses fazendeiros pagam é entre 7, 25, 7% e 14, 11,25. Uma taxa de juros bem pequenininha. No cartão de crédito, quem está aí, no cartão de crédito pendurado, paga 400%. 400! Percebe como não dá para brincar com política, com governo, com greve, com sindicato, tem que jogar duríssimo. Porque esse é o tamanho da desigualdade. Vocês, se atrasarem o cartão de crédito, pagam 400 de juros. Os fazendeiros ganham 462 bilhões. Esse ano, com taxa de juros de 7 e 11,25. Aí vai uma grande parte dos impostos que são arrecadados de todos nós, especialmente de nós, que já temos 27,5 descontado na fonte ali, sem choro nem vela. Isso vai para o orçamento que é capturado pelos fazendeiros, pelos comerciantes, pelos industriais. E tem uma outra coisa, que é extraordinária, que ninguém fala, não aparece no jornalismo. Os partidos políticos que estão aí, na sua absoluta maioria, não falam. Os sindicatos não tratam, que é uma coisa chamada dívida pública. Essa dívida pública é superior agora a 5 trilhões de reais. Tem que entender isso. Ninguém pode votar em alguém porque vai lá fazer paizinho e amor, porque é querido, porque é acolhimento e essas quinquilharias que estão por aí. Tem que olhar o que é essencial na política. Por isso que na última eleição, ninguém falou em dívida pública. Esse tema foi ausente. Não existe. Só que essa dívida é superior a 5 trilhões. Deve estar agora, já mais, muito mais. Eu não chequei o dado ontem. Mas é muito superior a 5 trilhões. Qual é a história breve dessa dívida? Essa dívida começou com o Plano Real, lá em 94, com o Fernando Henrique Cardoso. Estamos com saudades do FHC. Começou lá. Quando o FHC entrou, essa dívida era de 64 bilhões. Vamos repetir. Lá, 94. 64 bilhões. Quando o FHC deixou o governo, 8 anos depois, essa dívida estava em 700 bilhões. Quer dizer, o FHC multiplicou por 10. O Lula entrou. E aí todo mundo esperava. Bom, agora vem uma auditoria da dívida, alguma coisa. E o que o Lula fez? Multiplicou por 2. De 640 para 1 trilhão e 500 bilhões. E aí então veio a dona Dilma. Primeira mulher na presidência. Uma esperança tremenda. E foi valente na ditadura. E foi covarde na presidência da república. Foi valente porque segurou a tortura. Não é uma coisa mole. Não é brincadeira. Mas foi de uma covardia total na presidência da república. Porque transformou uma dívida que era de 1 trilhão e 500 bilhões em 4 trilhões. E vetou a auditoria. E vetou a auditoria da dívida que foi aprovada no parlamento. Naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Foi aprovada a auditoria. Então esse negócio de que a maioria no Congresso. Isso é conversa mole de petista de quinta categoria. Vamos deixar claras as coisas. Tem que acompanhar a política. Aí o que acontece? O parlamento, aquele covil de ladrões, hein? Foi lá e aprovou uma auditoria. E o que aconteceu? A Dilma vetou a auditoria. Não pode. Por quê? Porque a dívida estava em 5 trilhões. E aí o que acontece? O que tem a ver com a greve de vocês? É que a absoluta maioria dos recursos, dos impostos, das vendas das estatais, de tudo que o governo arrecada, é colocado a serviço do pagamento da dívida. Mensal, bimensal, anual. Todo esse esforço de arrecadação do Estado brasileiro vai uma grande parte para financiar o Plano Sáfara. Uma parte de subsídios e renúncia fiscal para os industriais. E a parte do leão para os banqueiros. De tal maneira que esse superávit gigantesco de todo ano é para garantir a renda da burguesia brasileira. Nesse contexto, é que nós podemos explicar, mas não justificar, o fato de que tem uma religião entre nós. Mais uma. Quero dizer claro, eu sou ateu, mas eu respeito quem tem opção religiosa. Mas quando na luta política aparece a religião, eu declaro como impostores. Por quê? A religião é o seguinte. A nova religião que está aí, professada por todos, é... Tem que ter superávit fiscal. E o Haddad diz, déficit zero. Déficit zero significa o seguinte. Uma guerra contra os trabalhadores. Uma guerra contra vocês. Então quando vocês escutam ali, déficit zero. Saibam que eles estão falando diretamente para ti. Dizendo sabe o quê? O aumento que vocês querem. As condições de trabalho das universidades completamente degradadas, desde 2010, quando a Dilma cortou 10 bilhões do orçamento. E de lá para cá vem um baixa. E na nova loa é um escândalo o financiamento das universidades. Um escândalo, para dizer o mínimo. As condições de salário e trabalho de todos nós estão degradando. E especialmente, eu digo claro, dos técnicos administrativos. Porque há uma diferença gigantesca entre o salário de nós, professores, para os técnicos. Gigante. Expressiva. Essas condições de salário, rebaixadas, ainda, conspira contra nós as condições de trabalho. Que em alguns locais é mais degradante do que outros. Por exemplo, a situação dos hospitais universitários. Por exemplo, as coisas como o restaurante universitário. Num departamento com 4, 5 trabalhadores, aí, sim, faz uma gambiarra, faz alguma coisa, vai resolvendo aos poucos. Mas essas grandes estruturas, elas degradam a olhos vistos. Então, isso mostra que o orçamento da União está capturado por essas forças. Não é o problema da corrupção que existe. Não é o problema do desvio de recursos que existe. O grosso está legalizado. E está legalizado como se a sorte do país e de todos os trabalhadores dependesse do seu êxito. Vou dar um exemplo de como isso se transformou numa religião. O governo disse, eu quero deste zero. Deste zero é nenhum aumento para vocês. E a Esther Dweck vai lá, ex-progressista, professorzinha universitária como eu e como nossos colegas, e vai lá e joga duro contra vocês. E ela vem da UFRJ, cuja universidade está destruída há muito tempo, está em frangar. Mas vai lá, a boa moça, simpaticinha, da bancada feminina do governo, e vai lá e joga duríssimo contra a greve dos trabalhadores. É até irreconhecível ela, antes do governo, com ela no governo, Jorge. É barra pesada. O sujeito pisa em Brasília, começa num tapete vermelho, como dizia o Grisola, começou a pisar no tapete vermelho, vai para o outro lado. Então, essa crença, essa necessidade do déficit zero, quer dizer, o governo tem conta superavitada. Isso não é uma novidade. Vamos lá, de 2002 até 2016, durante os governos de Lula, dois, de Dilma, um e meio, o governo praticou superavit fiscal. Vou dar um exemplo, 2013. 2013, lembra? A massa na rua pedindo transporte, FIFA, etc., brigando. Todo mundo saiu, protestando, depois a direita tomou conta. Naquele ano, o transporte continuava sendo a droga que é hoje, só que o governo tinha, em caixa, 32 bilhões de reais. Quer dizer, qual é o problema? É que tem um superavit de 32 bilhões e as necessidades de universidades, de hospitais, de infraestrutura, de transporte coletivo, etc., na lona. Então, tem uma oposição clara entre a degradação das condições gerais e a saúde daquele grupo muito pequenininho. Os técnicos, os trabalhadores, têm que estudar a economia política. A economia política não é para o professorzinho da economia, é para vocês, para nós. Nós temos que estar estudando isso aí o dia inteiro. E se um economista entende, qualquer um entende. Vocês podem se atracar que dá certo. Eu sei que dá certo, porque eu já falei sobre isso em tudo quanto é campo do país e em qualquer tipo de trabalhadores. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se ocupar. Se ocupar da economia política. Aproveitar essa greve para estudar a economia política. Numa greve, vocês precisam estudar aquilo que vocês não estudam no cotidiano. O cotidiano é ordinário, literalmente. No extraordinário, nesse tempo extraordinário que a greve para, que vocês saiam e teriam que estar aqui em uma assembleia de quatro vezes mais trabalhadores, vocês têm que aproveitar para estudar outros temas. Os temas que não estão na mídia. Os temas que não estão nos partidos. Os temas que não estão no sindicato. Que são os temas de vida e morte dos trabalhadores. E esse tema da dívida pública é um tema que todo mundo tem que acompanhar. Então, veja, lá atrás, o governo do Petino trabalhou superávit fiscais. Todos e cada um dos anos. Todos os anos. É uma religião. Isso diz, o Ciro Gomes repete também com frequência. Diz, olha, eu não tenho nenhum dia de déficit na minha vida. Vamos lá. Eu preciso dizer isso aqui, que isso aqui é fundamental. Déficit é ruim? Não. Superávit é bom? Não. Então, necessariamente, depende para que vocês usam. Vou dar um exemplo aqui. Vocês vão contrair uma dívida. Vocês vão contrair uma dívida qualquer. É ruim contrair uma dívida? Em princípio, não. Depende para que vocês vão usar. Se usar essa dívida para... Tomar... Vim. Além do prazer imediato, eu digo que vocês vão estar se complicando. Agora, se vocês usarem essa dívida para construir algo que vai dar uma renda, opa, pode ser uma boa jogada. Percebe como é que é? Então, uma dívida não é ruim. Bom, tem um superávit. Então, tem um superávit gigantesco. Não tem déficit. Isso é bom? Pode ser péssimo? Depende de como se consegue esse superávit. Se esse superávit se consegue à custa da vida e do trabalho de todos os funcionários públicos federais, é péssimo. Se esse superávit se consegue, reduzindo os subsídios de capitalistas, baixando a taxa de juros e remunerando os banqueiros, que são os donos da dívida pública, se esse superávit se consegue diminuindo o plano safra e fazendo com que os fazendeiros coloquem a mão no bolso e financiem seus próprios negócios, é bom. Então, depende para que que se usa. E o Brasil está submetido à ideia do déficit zero. Quero explicar aqui algo fundamental. Durante todo o tempo o governo diz que tem um problema que é o Congresso. Ó, tá, eu tenho que ler. Todo dia eu leio esse jornal da burguesia que é o Valor. Todo santo dia. E dia que não é santo eu também leio. O Matheus, eu vou no dia santo e no dia não santo. Sábado, domingo, de páscoa, vai tudo. Transgressão completa. O que que acontece? O Lira, saca o Lira, desse covil de ladrões, ele estava, e o Pacheco, contra o déficit zero. O parlamento brasileiro não queria o déficit zero. Por que que deputado e senador, na sua grande maioria, ladrões, corruptos, vinculados à burguesia? Aquele covil de ladrões, pra mim, indefensável o Congresso, indefensável o STF. E eu não tenho nada que ver com o Bolsonaro, ao contrário. Enterraria todos eles juntos. Então, o ponto aqui é um só. O Congresso não queria o déficit zero. Por que que o Congresso não queria o déficit zero? Porque, sobretudo em ano de eleição, deputado, senador, governador, precisa de obra. Precisa fazer um remendinho aqui, vamos melhorar, vamos fazer uma floricultura ali na entrada, uma pinturinha lá no CTC, você falou por fora. Vamos fazer essas coisinhas, pra enganar a massa. Então, o Congresso não queria. Mas o Haddad e o Lula disseram assim, eu preciso do déficit zero, que é atender os banqueiros. O Lula e o Pacheco disseram, nós não queremos, então vamos trocar. O governo dá pra nós 54 bi de emendas parlamentares e eu aceito o déficit zero. Sabe o que significa aquelas emendas parlamentares? Significa que aquelas emendas permitem aos deputados fazerem suas obras. Eles ganham um orçamento, o governo serve. E, em troca, o parlamento dá o déficit zero. Quer dizer, austeridade total e jogo duro da Esther Dweck contra os trabalhadores na mesa de negociação. É o mesmo processo. Não adianta querer descolar. Deus nos abandonou. O Congresso é ladrão e chantageia o governo. O governo quer fazer, mas não consegue. Isso é tudo conversa fiada. Tem que analisar a economia política sem suas preferenciazinhas de coração. Gosto desse deputado. Votei nesse presidente. Isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice. Tem que analisar o que é. E nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. E os trabalhadores no Brasil acumulando um desemprego gigantesco por causa disso. Eu queria me alinhar aqui para a conclusão e ouvi-los no seguinte. Olha, a situação dos trabalhadores técnicos e educativos é ruim? Muito ruim. As questões salariais são degradantes? Muito degradantes. As condições dos trabalhadores lá fora é pior ainda. Quero dar um dado aqui. Isso eu não estou dizendo para vocês que são privilegiados. Quando eu digo que nós, professores, estamos entre os 10% mais ricos do país, Diego, O pessoal fica lindo, mas como? Eu sei que tem uma diferença entre eu e o velho da Havana. Uma diferença, digamos, considerável. Eu ainda chego lá. Bom, enforcando ele. Qual é o negócio? É só uma metáfora, viu, pessoal? Então, olha só. 90% dos trabalhadores no Brasil ganham até dois salários mínimos. Vou repetir. 90% dos trabalhadores no Brasil ganham até dois salários mínimos. 12, 13% deles ganham meio salário mínimo. Eu não estou dizendo isso para vocês amolecerem. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem que vocês estão na vala comum do sofrimento humano. E que aqui não tem como ninguém se salvar individualmente. O informe aqui do comando foi. A proposta do governo é, coloco um bolo de recursos e nós brigamos entre nós. entre os trabalhadores, não é? Isso não é nenhuma novidade. As greves passaram. Tem muita gente nova, eu estou vendo aqui. Tem uns velhos aí. Mas tem pessoal gente nova aí. Que não tem nada a ver contigo, Podestado. Nem falei pro gargantinho. Foi ele. Nem se sinta a tocar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só. A vala do sofrimento humano dos trabalhadores no Brasil é gigantesca. E tem algo aqui fundamental. Os técnicos, a greve de vocês, ela precisa ser exitosa. E ela pode ser exitosa em duas direções. Uma é que os trabalhadores, nesse período de greve, estudem aquilo que nos dias ordinários não conseguem estudar. Estou num conjunto. Por inércia, porque tem que cuidar de cachorro, porque tem que... os amores, sei lá o quê. Vocês têm que aproveitar a greve para mudar a vida de vocês. Porque os trabalhadores estão sem linha, sem cabeça, sem vanguarda. Acaso vocês podem contar com as centrais sindicais? Não podem. Acaso podem centrar com a maioria dos partidos? Tampouco. Eles são cúmplices. Quando vem um deputadozinho aqui, dá uma coisinha mole, um vereadorzinho, um prefeitinho, candidato, aparece... Mas isso aí não tem que se iludir com isso. Vocês têm que entender que os trabalhadores têm a maior força do país. E precisam assumir essa responsa, que é ter o destino nas mãos. Então, agarrar o touro por los cuernos, significa dizer completamente que vocês têm que entender a economia, o Estado, a política, a ideologia. Não pegar questiúnculas, causas pequenas, mas pegar a grande causa que é tirar os trabalhadores dessa bala comum do sofrimento em que estão 90% da população economicamente ativa. Significa 110 milhões de trabalhadores, dos quais 90% ganham até dois salários mínimos. Percebe? E não há nenhum privilégio se a média salarial dos técnicos for 5 mil. Nenhum. Porque o privilégio não está entre nós. O privilégio está entre essa brutal montanha de recursos que se destina para os industriais, para os comerciantes, para os banqueiros e para os latifundiários e a miséria que sobra para todos nós. A dívida pública é um elemento aí central, porque é de onde? Os banqueiros arrancam o suco, a seiva de sua vida. Percebe? Mas não só os banqueiros. Os comerciantes também, vou dar um exemplo. A Rede Globo, a Rede Globo, o monopólio de comunicação, ela tem déficit no jornalismo, déficit financeiro, orçamentário, grana, no jornalismo e nas novelas. Mas o que ela perde ali, ela ganha em operações bancárias. É um progomerado. Então o velho da van joga na dívida pública, o fazendeiro joga na dívida pública, os banqueiros ganham dobrado. Quanto mais jogarem na dívida pública, se tiver alguém que comprou via tesouro, vocês podem comprar, tesouro via direto, também ajuda o banqueiro. O banqueiro ganha em todas as pontas, todas as pontas. Mas o latifundiário, o comerciante, eu já disse aqui, se vocês esquecerem de pagar uma prestação na Magazine Luiza, de uma geladeira, vocês vão ter que vender o carro para pagar a geladeira. Porque a taxa de juros que eles cobram é maior do que o empréstimo consignado, que um monte de gente está pendurado aqui, certamente. Eu não espiei as contas de vocês, mas é só uma dedução, lógico. Percebe? Se o salário atrasar um pouquinho, o leirinho não dorme, passa, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Então, gente, por isso, a importância de vocês, durante a greve, estudarem. E estudarem aquilo que não estudam no cotidiano. Vocês têm que mudar a vida de vocês durante a greve. Eu não estou aqui como padré, como vocês sabem, que eu não creio. Mas é útil que vocês aproveitem a greve para mudar um pouco da vida de vocês e colocar o estudo e a reflexão no centro dela. Por quê? Porque nós precisamos reconstituir no Brasil uma vanguarda política. O recado final é esse, meus camaradas. Quem, afinal, representa a nossa luta no país? A mídia, os empresários, a igreja, os evangélicos, os católicos, quem nos representa? Os partidos políticos, as centrais sindicais, nós somos órfãos. Vamos fazer dessa orfandade a nossa força. Percebe? Quando a gente fica órfão, nós deixamos de ser filhos e passamos a ser sujeitos. Nessa solidão que a gente se encontra, a gente passa a ter forças próprias, capazes de mudar o mundo e honrar aqueles que nos deixaram aqui. Então, essa é a condição. Eu sugiro que vocês convidem alguém da Auditoria Cidadã da Dívida, que vai mostrar nos gráficos, etc. Eu tinha até solicitado, eu sei que não deu para fazer, um quadro aqui que eu mostraria com números, com detalhes, como é que é isso. Na ausência desse mecanismo, eu quis mostrar para vocês o arcabouço pelo qual esse governo produz o déficit zero. A custa da angústia de vocês. Nós estamos antagonizados com esse governo. Completamente. Ele não está aqui por nos representar. O parlamento tem um pouco. E quero dizer para vocês, O STF é um horror. Eu sei que estão os fascistinhos aí, os Bolsonaro da vida, atacando o STF. Eu ataco desde sempre. Por quê? Porque se vocês observarem, os juízes trabalhistas, aqueles que atuam em defesa dos sindicatos, vão verificar que todos os ministros votam contra os interesses dos trabalhadores em qualquer causa que vá lá. Quando se decidiu privatizar a casa da moeda, o STF foi lá e disse, é legal, pode privatizar. E na Eletrobras, idem, em todas as estatais, o STF não é um tribunal nosso. Qual é o nosso problema? É que quem está atacando o STF é a direita e não a esquerda, os democratas, etc. Mas quem preza pela democracia atacaria o STF? Eu não tenho nenhum apreço pelaquela canalha que está lá. Nenhum. Porque eu observo, falando com os juízes do trabalho, meus amigos que estão litigando no sindicato, sabe o que os advogados trabalhistas fazem? Plantão no STF. Sabe por quê? Porque sem aviso nenhum pode entrar uma mudança constitucional, um pedido que está cheio lá de surpresa. Então os advogados trabalhistas fazem um plantão permanente no STF, todo santo dia. Sabia disso? Eles ficam lá, de prontidão, porque pode entrar um assunto. E esse assunto é contra os trabalhadores, invariavelmente. Veja, há pouco tempo, o governo aprovou, fez uma proposta, que o Lula e o... É o ministro do trabalho? É o Luiz Marinho, né? Luiz Marinho, ex-sindicalista, comemorou como uma beleza a nova legislação dos aplicativos. Os grandes juristas brasileiros que estudam o trabalho, o Souto Maior e o conjunto deles, fizeram estudos sistemáticos sobre isso. Sabe o que significou aquilo? Que a CLT acabou no Brasil. Por quê? Porque onde passa o boi, passa a boiada. Então agora, o velho da Havan vai poder pegar aquela decisão do governo e pedir que os trabalhadores da Havan sejam tratados exatamente como os trabalhadores de aplicativos. Você vê que a consolidação das leis do trabalho, do CLT, do Getúlio Vargas, que meu amigo Diego não gosta muito, que é uma defesa dos trabalhadores, a CLT é o que sobra, até isso está sendo revogado agora. Aí o pessoal conclui. Pô, está difícil, está cada vez pior. Não, 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 não. Não, não tem nada difícil, está cada vez pior. A realidade está dando um recado para nós. Agora, a gente não depende de ninguém. Agora, nós só dependemos de nós mesmos. e isso é abandonar todas as ilusões e assumir o nosso destino aqui e agora. Obrigado, Nilo, pela exposição. Vamos abrir para questionamentos da plateia e do povo. É só levantar a mão, a gente faz as inscrições. Foi muito legal a fala, acho que ajuda muito a gente a perceber a tragédia em que a gente está metido. Essa tragédia que a gente chama de país, que a gente está metido. Tirar um trabalho aí. Se você puder comentar algumas questões. Primeiro, você comentou dos cinco bancos, se puder falar um pouquinho sobre eles. Acho que é importante a gente reconhecer quem são esses sujeitos, no detalhe que a gente puder ter aqui nesse espaço. A outra coisa é que a gente fala muito do orçamento, do orçamento da União. Queria, se você puder comentar um pouco como é que é composto esse orçamento. Porque a gente tem uma... Fica falando do orçamento do orçamento como se ele vivesse do nada. Como se ele surgisse na conta do governo federal. Esse orçamento é construído com uma estrutura tributária completamente regressiva, contra os trabalhadores. Enfim, eu pedi para você comentar um pouquinho sobre isso. A outra coisa que eu pedi para você puder comentar um pouco é que a gente escuta muito em algumas avaliações na sociologia, enfim... O tipo de ideologia que se faz ali no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da burguesia brasileira como uma burguesia débil, uma burguesia fraca, porque não se enfrenta com uma burguesia internacional, etc. Mas a gente sabe que essa burguesia ela se alimenta e pode ser assim, porque se alimenta dessa estrutura que você falou muito bem aqui em relação ao orçamento da União e no longo dos trabalhadores. No longo da classe trabalhadora. uma burguesia que se alimenta por duas vias da classe trabalhadora. Pela sobre-exploração do trabalho, por um lado, e por outro, do próprio orçamento da União, dos Estados, municípios, enfim, dos entes federados, que também se constitui no nosso longo. Bom, acho que isso para começar, depois a gente conversa um pouco mais. Obrigado, Luiz. Professor, dentro da minha ignorância, o Brasil e os Estados Unidos foram descobertos na mesma época, são irmãos, 1500, 1511, se eu bem me lembro. E um, eles são irmãos, mesmo na América, mesmo na América, estão na América, mas enfim, um irmão, ele é hoje subdesenvolvido. O pessoal chama de desenvolvimento. E o outro, é um país desenvolvido, mas não só desenvolvido, como ele é a maior potência econômica do planeta, alguns falam isso. Então, essa parte eu não consigo entender, se não for pela minha ignorância, me dizer, foram gestores. mas isso é um debate de longas conversas. Mas enfim, então, desde o gestor aqui, que ganha FG, CET, até o presidente do país, eu acho que eles, tem que ter essa visão, de que está tudo na mão deles, a direção do nosso país. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, é o seguinte, a gente vê que tem cartaz ali atrás, que fala muito sobre, algo que me faz lembrar o HU, que estava com falta de funcionários, que o salário, e com servidores, salários, defasados e tudo mais. Então, o que acontece? Esse cartaz parece pertencente bem àquela época do HU, e que depois foi botado a EBSER lá. E hoje a EBSER, ela recebe FGTS, a gente não, e eles recebem um salário inicial maior que o nosso também, dentre outras coisas. Então, assim, me parece que o governo tem uma tendência a privatizar tudo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, para sermos uma nação desenvolvida, teríamos que privatizar quase tudo, como talvez os Estados Unidos fez, não sei? Ou a gente pode seguir nesse modelo, e tentar, ainda assim, ser desenvolvidos? Bom dia, Bruna, da Coordinação Meteorologia. Então, aqui passando, só para lembrar, assim, que eu acho que meio que faltou a ideia do por que que a dívida tem que ser auditada? Onde é que está o problema dessa dívida ser esse valor? Porque, né, nós somos cidadãos, nós cumprimos e pagamos a nossa dívida. E por que será que essa dívida pública... Eu meio que sei a resposta, mas eu quero que nós, pessoas mais entendidas, respondam isso para a gente. Obrigado. Boa, Bruna. Quando a gente fala que o Brasil tem cinco bancos, é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, com lucros extraordinários todos os anos, mais três bancos privados, Santander, Itaú e Bradesco. Aí, o ano passado, eles ganharam a bagatela, o lucro líquido, depois de pagar os impostos, que é mínimo, 54 bilhões de dólares. E essa é a medida por ano. É muita grana. É muito. É um lucro extraordinário. Percebe? Isso, Renato, diz respeito à força da burguesia. Quando uma certa sociologia fala que a burguesia é débil, ela é débil para fazer a Revolução Burguesa. Quer dizer, ela é débil diante, por exemplo, da burguesia estadunidense, da burguesia europeia. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que mais me irritou nesse ano, e olha que teve coisa para evitar, foi esse encontro do Lula com o Macron. O Lula lambia as botas do Macron. Nenhum primeiro-ministro europeu, ou nos Estados Unidos, chama o outro presidente de amigo. O presidente da república não tem amigo. Menos ainda o primeiro-ministro francês. Isso, se a Angela Merkel, ou agora, o primeiro-ministro alemão, chama alguém, um outro primeiro-ministro de amigo, isso é ofensivo. Porque o presidente da república não tem amigo, cacete. O único amigo do presidente da república é o povo brasileiro. E, em geral, não é amigo, é inimigo. Porque os presidentes mandam bala contra o povo. Então, isso tem que ter clareza. Então, essa burguesia é lambibotas dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Veja, e tem as duas opções. O proto-fascista Bolsonaro lambia as botas do Trump e é tarado. Tem uma paixão pelo Trump. E o Lula é um tarado e tem uma paixão pelo Biden. É a mesma coisa. Falta a nós, um presidente que diga os Estados Unidos lá. Nós aqui. Isso tem que ser, isso tem que ser radical, se não tem conversa. Não tem conversa. Então, essa burguesia, quando a gente diz que a burguesia é débil, é para ela fazer as transformações. Para ela fazer o seguinte, aqui todo mundo seria cidadão. Não é possível. Porque nas questões essenciais, os governos não tocam. Nas questões essenciais, nenhum governo toca. Ao contrário. Agora, eu me interessei muito pela questão que o Gerson levantou. e eu estou em desacordo com você, Gerson, no seguinte aspecto. Você diz, bom, Nildo, mas os Estados Unidos na mesma época, tu poderia ter agregado, lá teve escravidão aqui também, mas tem um problema de gestão. Se eu entendi a tua pergunta, você poderá dizer. Bom, eu digo, não, não tem a ver com gestão, exceto, se com gestão você entender o desenvolvimento histórico. Eu me disponho, por exemplo, aqui, daqui a um tempo, a partir da questão do Gerson, em fazer um debate com vocês, apresentar aqui uma ou duas aulas sobre o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos. Para mostrar o seguinte, que lá, antes de privatizar tudo, é um Estado em primeiro lugar em tudo. Vou dar só um exemplo para vocês. quem criou a internet? Acaso foi um empreendedor? Acaso foi um capitalista que estava lá em Miami, cheirando coca, tomando uísque, e decidiu, vamos fazer uma conexão, contratou alguns e começou a fazer. Não! Sabe, quem criou a internet? Foi o departamento do Estado com os bilhões e bilhões da indústria armamentista. Lá nos Estados Unidos nada funciona sem a gigantesca presença estatal é para caracterizar um capitalismo monopolista de Estado. O Estado está atrás de cada decisão. Gerson, se você quiser vender um pé de alface nos Estados Unidos para ter uma licença, você vai demorar dois, dois anos e meio. E aí, você vai ter que driblar toda a legislação antes do trabalhismo, porque eles vão identificar que na tua horta tu usou trabalho infantil. E depois eles vão usar que você colocou um produto químico que está proibido. Eles têm mecanismos de protecionismo gigantescos. Gigantescos. Agricultura lá nos Estados Unidos. Todos os anos, o presidente dos Estados Unidos tem uma coisa que se chama Fast Track, ele tem lá um dispositivo garantido condicionalmente que ele pode usar dando subsídio para os fazendeiros. Aqueles fazendeiros horrorosos que vocês veem nos filmes de Hollywood, como diria o Glauber. Rocha. Nossa, aliás, vocês podiam colocar os filmes do Glauber Rocha aqui para o pessoal ver. Quem viu o filme do Glauber Rocha aqui? Devante o mano. Vocês aí já estão civilizados. Os outros precisam se civilizar. Vem o Glauber. Ou vocês vão se contentar com o Bacurau. Por favor, né? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Então, Gerson, não tem nada a ver com isso. E eu diria, inclusive, para concluir, Gerson, que a burguesia brasileira ela é muito boa gestora porque não consegue criar um país de miseráveis no meio de tão poucos proprietários ricos se não tivesse talento. É uma gente de um talento. Onde é que está o problema? É que nós ainda não temos a consciência e a confiança para dobrar essa gente. quebrarmos na espinha, enforcá-los, exterminar essa gente. Isso não se faz sem um profundo ódio de classe. Eu não cultivo o amor nas relações pessoais, nas amizades, aqui tudo bem. Mas, na política, a política é movida com uma coisa que a gente chama ódio de classe. Eu não tenho nenhuma condescendência para banqueiro, nem para latifundiário, nem para grande comerciante. Não me vem com conversa. Percebe? Então, mas eu toparia dar isso em detalhes, Gerson, como cada vez na agricultura, na indústria, na indústria de ponta. Por exemplo, sabe quando é que os Estados Unidos vão investir agora na indústria de chips? Só esse ano. O Estado vai meter 52 bilhões de dólares. O Estado vai colocar para as empresas faturarem. Sabe quando é que o governo do picolé de chuchu aí com o Lula está destinando para a busca de chips? Um bilhão. O Estado vai colocar 52. Sacou o abismo? Nós vamos alcançá-lo no ano 3097. Percebe? Então, lá é tudo o Estado. Mas eu estou para ir um dia, assim, uma aula só que que é o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos. E o Bruno? Bem, Bruno, essa dívida, ela foi crescendo como eu mostrei, lembra? 64 com o FHC, 750, quando ele terminou, o Lula transformou em um trilhão e meio, a Dilma colocou em quatro trilhões e agora está em cinco, quase seis trilhões. Pode até checar aí, né, Maicon, por favor? Deve estar em seis trilhões a dívida. Por que que tem que ser auditada essa dívida? Porque essa dívida está contraída, realizada, ao arrepio da lei, feita sem amparo na lei, completamente ilegal, do começo ao final. Tem algumas coisas que são legais, sim. O grosso, o mecanismo no seu conjunto é absolutamente ilegal, inconstitucional, contra a Constituição. Mas, a Constituição, ora a Constituição. Percebe como é que é? Por isso que a auditoria da dívida é importante. Por isso que esse Covid-19 aprovou a auditoria e a Dilma, coração valente, saca? Vetou. Teria sido uma oportunidade extraordinária para a gente abrir as contas e ver o que que é o déficit público, como é que ele se organiza, para que que ele serve, como é que é o superávit. Nem isso os caras topavam. E o Congresso aprovou. A canalha do cunho aprovou fazer auditoria e isso não foi feito. A Dilma vetou essa possibilidade. então é porque ela está em vada de ilegalidades e ela é o coração dessa república burguesa apodrecida nos seus cimentos. Ela é o centro desse capitalismo rentístico cada vez mais dependente que a gente precisaria auditar. Porque aí nós vamos ver sabe o que? Concluo com isso, Bruno. Nós íamos ver sabe o que? A dívida do Congresso. O que que é a disputa pela moralidade pública? A burguesia brasileira colocou uma coisa para vocês. Para todos nós. Corrupção é dinheiro na cueca. Lembra aquele deputado petista com dinheiro na cueca? Ou pode ser o que? A corrupção pode ser o roubo na Petrobras. Isso aí a despeito de ser abjeto é jogo pequeno. O grande jogo da corrupção é a dívida. Isso não. Agora, o Jornal Nacional coloca 30 segundos de debate sobre isso? Jamais. É o tempo inteiro o prefeito de São Lourenço. Alguém conhece São Lourenço? Aqui não? Só o Diego que está muito velho. O prefeito de São Lourenço roubou o dinheiro da merenda. 3 minutos no Jornal Nacional 10 minutos no Fantástico. Então coloca ali. Esse é o grande problema. Então tem uma manufaturação da opinião pública de tal forma que o essencial passa batido. E aquilo que é aleatório, pequenininho, etc., ganha atenção. Então quando você vê um deputado ladrão, imagina. que fenômeno novo. Um senador corrupto. Nossa, tô pasmo. Quando isso acontece, fica todo mundo escandalizado. E com a dívida pública, ninguém dá bola. Quer dizer, é um abobamento geral. E é isso que a gente precisa superar. O joio do trigo. Mas pra isso, vocês têm que parar de ver novela, desligar o Jornal Nacional, aproveitar a formação dos sindicatos e começar a ter apreço por um debate público das questões que não aparecem. E pensar, por que elas não aparecem? Então, Bruno, a auditoria não pode ser feita, porque desmascararia a moral burguesa. Porque é um poço de imoralidade. É um roubo que ofende não só a moralidade mínima dos trabalhadores. É contra a Constituição. E aí nós temos que ver como é que os governos, todos eles, atuam diante da Constituição. Não respeitam a Constituição. Tem aqueles como o Bolsonaro que atacam a Constituição. E tem aqueles como o do Lula que dizem que defende, mas violam a Constituição. Isso é um dado. Eu sei que é o seguinte, a maioria aqui votou no Lula, eu entendo, mas é o seguinte, não importa em quem vocês votaram, importa agora quais são os nossos interesses. E nós temos interesses particulares contra esses interesses gerais que estão aí. Percebe? Então, Bruno, por essa razão que nós não teremos. O governo para fazer auditoria tem que ser um governo comprometido com os interesses da maioria da nação que são os trabalhadores. E esses governos não têm nenhum compromisso dessa natureza. Então, estou aqui. Professor, eu gostaria de uma explicação sua, se você puder nos fornecer essa informação, em relação à composição da dívida pública. Durante muito tempo as pessoas falavam que o problema da dívida era o Sarney. Foi o Sarney que dividou o país, deu o FHC, depois veio para resolver esse problema e o plano real foi a solução disso. Mas me parece que isso é bem anterior. Durante a ditadura você tem uma contração de empréstimos volumosos, especialmente com os Estados Unidos. Durante o governo de Getúlio Vargas isso também aconteceu para propiciar a industrialização do país. Então, eu queria entender um pouquinho melhor se eu tiver essas informações sobre essa composição dessas contrações de empréstimos, como isso se dá, se realmente são necessários, como isso se fundamenta. Então, eu só queria colocar sobre a dívida, a auditoria, porque o Equador foi o único país da América Latina que fez a auditoria da dívida há pouco tempo durante o primeiro governo do Rafael Correa. E nessa discussão, inclusive a Maria Lúcia Fatorelli esteve lá como uma das comissões junto com o professor Alejandro Olmos da Argentina que é um especialista em dívida em toda a América Latina e a pergunta que foi feita como por que essa dívida é ilegal, imoral e engorda os banqueiros. E lá no Equador eles fizeram essa auditoria e eles conseguiram comprovar que os contratos que são assinados entre os bancos internacionais e os governos são contratos absolutamente ilegais, totalmente ilegais. Então, assim, do ponto de vista do direito internacional seria muito fácil a gente eliminar essa dívida. Mas isso não é levado à discussão. Inclusive o próprio Equador negou 70% da dívida de todos os contratos do Equador eles disseram 70% dessa dívida nós não vamos pagar. E nenhum banco entrou na justiça quanto ao Equador e o Equador não faliu. Então, essa ideia de que não se pode pagar a dívida essa ideia é furada. Então, auditar a dívida é a gente reduzir isso a quase nada que foi o que aconteceu com o Equador naquele momento. Só para trazer essa informação que eu acho que é importante. Na década de 70 ou no início da década de 80 teve um filme famoso estrelado por Dustin Hoffman e o Robert Redford que eram todos os homens do presidente. Lá, os dois repórteres do Washington Post descobriram numa invasão ao Comitê Democrata que o governo na época do Richard Nixon estava espionando durante o processo eleitoral. E o informante desses dois repórteres que hoje descobriu se que era o vice-diretor do FBI ele dizia sempre sigam o dinheiro. Isso. Então, assim o Brasil ele fala da corrupção ele fala da guerra contra as drogas ele fala sobre milícias ele fala sobre tudo. Agora o que pouco se fala é quais são esses dispositivos que seguem o dinheiro. Porque tivemos o caso do Banestado onde agora esse tempo foi pro inferno aí um da família morreu aí o Paulinho Paulo Ronaldo esse tipo de gente é o tipo de gente que se enriqueceu com dinheiro não interessa cor cheiro não interessa nada é dinheiro quer saber de dinheiro então nós temos no país um sistema bancário nós temos no país uma tecnologia por exemplo Soul Gov tudo no Soul Gov agora nós não temos acesso aos gastos ou seja aplicativo que coloca pra nós quanto é que está sendo encaminhado pra prefeitura tal quanto é que está isso mas principalmente isso como se faz seguir o dinheiro no país se existe uma caixa preta chamada Banco Central e os seus coisinhas então como que se segue o dinheiro no Brasil professor Nildo como que a gente segue o dinheiro no Brasil bom Nildo eu queria que falasse um pouco mais sobre essa questão do superávit que é uma coisa que me incomoda muito porque governo não tem que ser escritório habitável significa pra mim que ele está tirando o dinheiro do povo não está investindo pro povo que é a gente que basicamente financia a economia do país pro nosso sanguessório lá pagando os impostos e eu acho que sim abordando um pouco mais essa questão pras pessoas entenderem isso que quando o governo tem dinheiro sobrando significa que não está investindo um público no povo Alô bom já foi colocado aqui muito bem colocado sobre a dívida sobre a necessidade de auditoria da dívida mas eu queria agora por favor que fizesse uma relação entre assim o pessoal tem dúvida eu tenho dúvida enfim aonde que a gente vai defender isso a greve é o momento de se pedir auditoria ou auditoria a gente só trabalha no dia a dia quando não estamos em greve eu tenho uma forte dúvida se a auditoria era pra estar na nossa pauta ou não faz a diferença ou a gente só trabalha ela fora a greve talvez puja um pouquinho do tema mas eu quero aproveitar a tua presença aqui na assembleia pra te pedir pra falar as privatizações das empresas estatais porque isso tem a ver com superávit tem a ver com déficit a gente tem a privatização da Vale a privatização da Petrobras porque ainda que o governo detenha a maior parte das ações ela está privatizada um número significativo da propriedade da Petrobras não é mais estatal a privatização do setor elétrico a privatização do setor bancário e de vários setores da economia nacional o que isso implica tanto do ponto de vista do orçamento mas que implica em relação aos preços nacionais a formação de preços porque a gente sente a inflação e parece que a inflação é um bicho que vem do nada como se a formação de preços não tivesse a ver inclusive com o preço das mercadorias que são essenciais como essas bem, Amanda até 1994 até o plano real até Fernando Henrique Cardoso o principal a dívida brasileira era de fato a dívida externa e essa dívida externa ela é contraída com bancos organismos internacionais em dólar depois de 1994 a dívida interna ela é contraída em moeda nacional então tem uma diferença gigante nós continuamos com um peso muito grande da dívida externa embora ninguém fale dela mas ela é grande e consome uma parte da riqueza acontece que a grande maioria dos bancos dos fundos de investimentos etc não estão mais vinculados à intermediação da dívida externa mais precisamente a dívida interna que é em moeda nacional que é uma fonte tremenda de riqueza então isso mudou a partir de 1994 em 1994 teve essa mudança a dívida externa continuou sendo um problema grave embora os economistas digam que não é um problema grave mas é que surgiu um problema mais grave ainda que é um endividamento interno em moeda nacional e o que significa ter uma dívida esses banqueiros eles não querem que o governo pague a dívida eles querem que o governo pague o juro da dívida mas como o governo não consegue pagar todo o juro da dívida uma parte é capitalizada uma parte paga e a outra parte engrossa a dívida de tal maneira que a remuneração do mês seguinte do ano seguinte incide sobre o valor que cresce como uma dívida nossa vocês não conseguem pagar no banco vão lá negociam uma parte incorporam a outra no principal e sobre esse principal incide uma taxa de juros que é essa taxa de juros estratosférica que está aí de acordo com todos os governos então essa foi uma mudança muito importante e durante o Sarney teve uma moratória dessa dívida externa foi na gestão do Dilson Funaro um industrial que ficou um tempo no ministério na fazenda mas eu quero reafirmar tem as duas a dívida externa a medida em dólar e agora essa gigantesca essa gigantesca dívida pública em moeda nacional ela dá mais recursos para os que o detêm do que a intermediação financeira com os fóruns internacionais e eu queria dizer aqui não sei quem falou aqui sobre o Getúlio Vargas o Getúlio Vargas fez uma auditoria da dívida da dívida externa e ele encontrou coisas que são inacreditáveis por exemplo que alguns contratos estavam em um guardanapo leiam o livro do Lira Neto sobre a trilogia do Getúlio Vargas é impressionante olha o Getúlio Vargas não era nenhum socialista era um trabalhista a burguesia devia colocar uma estátua em cada cidade em homenagem ao Getúlio Vargas por quê? porque ele estruturou esse desenvolvimento capitalista mas ele foi lá e fez uma auditoria da dívida e a Helene mostrou aqui o exemplo do Equador do governo do Rafael Corrê e omitiu que eu estava lá na primeira reunião porque a Helene tem uma bronca eu acho comigo problema de trabalho é estava lá o Alejandro Ornos a nossa querida Maria Lucia Fatorelli estava o Eric Tonsan um trotiquista belga estávamos lá na primeira reunião dessa auditoria e essa auditoria tinha 10 bilhões de dívida e ao final da auditoria ficou 3 bilhões e mais importante nenhum banqueiro recorreu a cortes nacionais ou internacionais porque só teve um defeito o Rafael Corrê podia colocar todos os banqueiros na cadeia e não colocou e quando tu está diante do inimigo você mata o inimigo impiedosamente mate o inimigo depois conversa com a família atende os filhos os parentes mas o inimigo tem que matar porque senão ele volta com mais força percebe como é que é? política é isso é luta de classe não é conversa mal não é como você tem uma desavença com o vizinho com o irmão com o primo dentro do sindicato política é luta de classes é para matar ou morrer não tem outra não me venha com conversa móvel então queria mencionar isso né aí o Jorge Espinho quem detém a dívida então vou dar os dados aqui que eu peguei agora no celular os bancos detêm 29,18 de toda essa dessa dívida de 6 trilhões 30% é deles quase 2 trilhões os fundos de investimento que são fundos próprios do BGT pactuado esses outros fundos de investimento detêm 24,28 os fundos previdenciários 22,70 e os não residentes 9,48 o que significa isso aqui? significa que os detentores da dívida são na sua grande maioria nacionais e que se nós enfrentarmos essa dívida nós estamos colocando esse debate no coração da burguesia brasileira por isso que não pode e é por isso que nós devemos e alguém perguntou quando que a gente tem que discutir a dívida na greve fora da greve quando está acordado quando vai comer quando dorme tem que discutir é pauta da greve total ninguém vai discutir salários se não tiver discutindo finanças públicas dívida é o mesmo pacote e aí vem uma coisa importante dessa questão é que o sindicalista tem que parar de se contentar com pouco o sindicalista tem que estudar vocês estão dirigindo uma greve nacional vocês tem que estudar a nível nacional como está a política eu não estou dizendo que não estude tem que ser uma tarefa de todo mundo tem que elevar o grau de consciência dos trabalhadores porque ele não vai trabalhar lá ele tem que saber qual é a causa e ele tem que ganhar aquele trabalhador que não está frequentando a assembleia e ele tem que falar para os professores no departamento ele tem que explicar para o público do HU ele tem que ganhar opinião pública tem que se transformar num esquema de consciência então Jorge você veja aqui bancos são os nacionais os fundos de investimento também o sistema do previdenciário também tem só não-residência 10% por isso que é um conflito gigantesco aqui dentro os caras estão aqui e por isso que não vai vir um porta-aviões se a gente fizer uma auditoria estatizar fazer uma auditoria o conflito é aqui esse temor não dá para fazer nada porque o mundo vai cair o mundo não cai já teve tanta desgraça o mundo nunca cai sobre o Banco Central o pessoal diz o Banco Central está com a taxa de juros altos etc o governo pode tirar o atual Campos Neto quero dizer para vocês na lei na lei o governo atual ele tem um instrumento que é o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Monetário Nacional tem três membros o Haddad a Simone Tebbitt e o Campos Neto o governo pode fazer dois a um como é que o governo teria que fazer o governo faz o seguinte mostra como o Campos Neto não está cumprindo as metas de crescimento e emprego que é o que está na lei e pede para o Congresso tirá-lo aí passa lá o problema aí tem os abobados que dizem Nildo mas aí o Congresso não vai fazer bom deixa o Congresso não fazer e deixa o povo ver o que faria um governo que tivesse compromisso com o nosso povo manda para lá percebe? eu vou dizer como é que isso tem um conceito é uma teoria do cagaço saca? para explicar de maneira bem pedagógica coloca o problema lá e aí o Congresso vai ter que dizer não faço opa não faz então nós vamos ver o que acontece mas aí o povo olha o governo não quer agora o governo reclama na tarde de julho e não faz nada é conversa para boi dormir tem maioria no Conselho Monetário Nacional dentro da lei pode pedir e coloca o problema para o convívio de ladrões de resto a taxa de juros do Brasil está desde 94 sempre está entre as 4 mais elevadas do planeta ontem eu estava vendo a CNN em inglês estava lá o Biden exigindo o que? exigindo a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos que já é baixa percebe? o Biden então bom comido aqui aí finalmente aqui tanto para o Rodrigo quanto para o Renato Renato o governo arrecada com impostos e arrecada com as privatizações vou dar só um exemplo a Petrobras é um roubo permanente na Petrobras o atual governo tem maioria no conselho de administração eu sempre quando falo para os petistas os petistas estão tão contentes muito comigo os petistas me convidam para tudo quando o governo é de direita mas quando eles assumem eles já me colocam na geladeira já estou acostumado já sei que a gente pega a musculação é nadando contra a maré porque a favor da maré não qualquer um navega então o que acontece? o governo tem maioria no conselho de administração da Petrobras e o governo podia tomar medidas você viu o que aconteceu antes de ontem? o governo descobriu um novo pré-sal lá no Rio Grande do Norte você viram as quantidades? gigantescas mas mesmo nessa lei do pré-sal entreguista feita pela Dilma entreguista nessa lei tem uma coisa chamada sessão onerosa que é o artigo 12 o governo pode decidir que lá todo essas esse mundo de petróleo descoberto agora comprovado antes de ontem quem viu essa essa notícia? levante a mão aqui tem que estar ligado tem que estar antenado também se vocês estão vendo novela e não estão assistindo vendo as coisas fundamentais o que que acontece? esse mundo de petróleo sabe quanto é que está? deve estar 80 mas o petróleo quando vai para 85 ou 82 ou 81,5 dólar é um mundo de grana dá um aumento de 100% para vocês então descobriram lá a Petrobras pode exigir sabe o que? pela lei pela lei entreguista da Dilma ela pode exigir que a União pede para a Petrobras explorar tudo sozinho pode eu aposto meu pescoço que o governo não vai fazer isso vai chamar e vai vender vai fazer um leilão para as multinacionais como explicar isso? me disse eu estou com mal vontade Rodrigo com petismo me explica que eu sou um sectário que não estudo a coisa percebe? eu fico por porque é uma grana federal porque descobriram uma montanha de petróleo antes de um ano já tinha a Petrobras é uma baita de uma empresa faz prospecção sabe e agora tem uns ecológicos e dizem cuidado vamos contar escuta qual é o acidente que a Petrobras fez no Brasil de magnitude não tem percebe? esse pessoal ambientalista que tem transição energética isso é uma bobageada não é que não tem um problema capitalismo e o ambiente tem mas um país subdesenvolvido dependente com a maioria da miséria com serviços públicos degradados com estado débil saqueado etc não pode prescindir dessa riqueza e teria que estatizar totalmente a Petrobras mas aí o que acontece? já tratei o que que acontece? acontece algo fundamental o governo está interessado na distribuição de dividendos pros capitalistas por quê? porque o governo vai ganhar 22 bi entendeu? então ele entrega a maior parte pros estrangeiros desde que uma partezinha venha pra ele e como ele fica fazendo conta assim de boteco sabe que a gente vai comer tomar cachaça em morcilha continha assim pequena quanto é que podemos gastar aqui vamos pedir um amendoim uma mandioca vamos pedir um salame não salame é muito caro vamos de morcilha sei lá em joçaba era assim aí a gente fica lá a gente fica lá fazendo continha só que o só que o governo não é nós essas continhas pequenas a gente que faz que tem salário pequeno conta não pode fazer entendeu? o governo tem que fazer conta grande então o Renato o caso da Petrobras pra chegar nos preços e concluir a Petrobras o preço do barril de extração do barril médio no Brasil é um pouquinho quase chegando a 3 mas tem poço que é muito menos 3 dólares entendeu? o preço do barril não depende da oferta e da demanda nossa é marcado pelo mercado mundial vê quanto é que está aí deve estar a 80 hoje 80 dólares então a Petrobras extrai a quase 3 e o preço está a 80 sacou o abismo sacou a grana sacou a bufunfa não precisa entender de Petrobras nem ser especialista economia da energia está 90 e vai crescer mais estava 80 há um mês atrás já está em 90 o nosso custo de extração é 3 percebe como a Petrobras tinha que passar esse lucro para a gasolina o óleo diesel e o gás pra botar lá pra baixo o que que aqueles vagabundos do Jornal Nacional fizeram essa semana qual é o vilão da inflação bebidas e alimentos de vez em quando eles aparecem lá a cebola o tomate sempre aparece canalha mente todo dia pô o dia inteiro não é brincadeira é todo dia então o tomate é um vilão na inflação a bebida é um vilão na inflação sabe? e aí tu tem a Petrobras que dizer assim vamos reduzir pela metade gás e cozinha um terço direto lá na Venezuela é gratuito lá na Venezuela com meio dólar tu enche o tanque do teu carro mas vamos dizer que eu não quero andar pra classe média pra vocês aí que tem caro nada mas vamos dizer o seguinte escuta óleo diesel baixa 50% significa uma pancada nos preços o custo energético cai os preços como é que eles estão reduzindo a inflação a inflação agora esse mês deu antes de ontem também a inflação baixou baixou sabe por quê? porque a demanda diminui porque os salários estão lá embaixo entendeu? então podia ser com a Petrobras e nem vou dizer o que podia ser com a Eletrobras sabe que a Eletrobras gigantesca privatizada numa ilegalidade completa o que um governo decente com duas moléculas de decência duas faria enfrento isso nos tribunais enfrento nos tribunais e coloco o debate público que o povo escolha o governo tem que fazer sabe o que gente? colocar o problema para o povo o povo decide ah mas o governo vai perder pode ser pode ser que vença mas vamos dizer que perca se perder o povo abre o olho sacou? nós entramos nós entramos na jogada e é por isso que não dá então de resto meus camaradas eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ter voltado aqui nos fitufos que na greve de vocês desejo força lucidez firmeza não é fácil vocês tem que se manter firme vocês sabem que o serviço público todo não tem uma unidade entendeu? e o governo joga com isso como se eu entendi aqui a avaliação que vocês fizeram no começo o governo pegou um volume de recursos colocou aqui no meio e diga os esfomeados que decidam é sempre assim então se mantenha firme eu fiz a proposta de voltar para dar um cursinho sobre o capitalismo dos Estados Unidos ou outra coisa estou também uma coisinha sobre revolução social também estou disposto